Compramos... Compramos muito. Muita coisa. Gente... E as contas das peças aqui? Saiu um vídeo pra vocês já falando sobre como estavam as compras aqui na SPA. A gente gravou dois lugares, três lugares. Acho que foi três, né? Foi. Não. Só gravamos a Primark e a Left. O restante tava meio caro. Ah, não, gravamos. Gravamos na... A Sara gravou? Gravamos na Esfera, nos outros lugares. Eu sei que a gente gravou em alguns lugares, dois shoppings. O primeiro tava muito ruim, o segundo a gente comprou algumas coisas. A gente ficou de mostrar pra vocês, mas não mostramos. E aí a gente saiu hoje, fez mais algumas compras. E aí a gente vai fazer um vídeo só mostrando pra vocês o que a gente comprou. E quando a gente chegar lá no Brasil, a gente faz um outro vídeo, porque até lá a gente já vai ter comprado mais coisas. E aí a gente mostra tudo pra vocês. Então, primeiro, as roupas que a Giane comprou pra ela. E depois as roupas que eu comprei pra mim. Ou que ela comprou pra mim melhor, tá bom? Então, se liga aí. Gente, primeiro eu vou mostrar. Eu peguei... Eu joguei tudo, espalhei tudo pra mostrar mais ou menos o que eu comprei. Foram três ou quatro dias de compras, tá? Então, aqui tem compras diferentes. Eu tenho algumas lojas que eu fui num centro comercial. Eu comprei na Primark. Na Estradivarius. Não, não. Na Primark, na Lefts. Na Estradivarius você comprou na Air Madrid, né? Duas blusões. É, na Estradivarius eu comprei em Madrid. Mas acho que nem tá aí. Tá aqui. Eu peguei. Aí eu fui no corte inglês em Albacete. Comprei lá também duas calças pra mim. Depois voltamos pra cá. Fui na Primark. Não, em Valência eu comprei uma calça na Primark. E ela ficou grande porque eu não provei. Porque a gente tava na correria. Então, eu cheguei aqui. Fui na Primark, só que não tinha nada que eu gostasse. Então, eu peguei duas camisetinhas de shirt basque. E troquei aqui em Córdoba pra uma sainha também de inverno. Enfim. Então, eu vou mostrar algumas compras. Eu não vou mostrar em ordem, não. Eu mostro em ordem. Não, vai mostrando o que você comprou e pronto. Essas t-shirts aqui foram da Leptis, tá? Foi dois por um. Gente, eu peguei ela um pouquinho grandinha porque eu tava sem espaciência de procurar número, tá? Dois por um. Ela custava R$5,99 cada. Ela saiu as duas por R$2,99. Essas duas t-shirtzinhas, uma malha bem boa. Coloca ali em cima daquela cadeirinha, vida, mais fácil. Vou colocando aqui. Tem um monte de roupa esparramada ali. Então, dois por um, três euros em duas. Eu comprei uma calça de 10 euros pra usar com bota. Só que aí ficou grande. Daí eu troquei por duas t-shirtzinhas também. R$2,70 cada. Porém, o material é inferior àquela, que eu comprei R$2,99, duas. Então, eu comprei essa por R$2,70 e paguei mais R$2,70 nessa. Parece que é baratíssimo. E é, se você for lá pra pensar. Mas, como é que é muita coisa barata, tá. Só pega e mostra, menina. Esse macaquinho, lindo, 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 lindo. Que tava 12 euros, eu paguei R$7,99. Já bem verãozinho. Galera, vai convertendo a sua cabeça. Mas, assim, R$7,99 no macacão, se a gente jogar aqui hoje, tá R$6,80. Não, tá R$6,10, R$6,18. Vamos jogar vezes R$6, então não sai tão caro, né? Sai R$30,42. Mas, quando você tá aqui e você paga R$10,00 os vestidos, você olha pra uma blusa por cinco e você fala, nossa, tá caro, porque tem peça maior, né? Esse vestidinho aqui tá bem na moda aqui. Tinha várias cores, eu peguei esse. Ele tava custando R$17,99, eu paguei R$9,99 euros. Esse aqui também é da Lefts. Gente, a Lefts foi a loja que a gente achou as melhores promoções. Tinha muita coisa barata, tinha coisa por R$1,00. A gente não chegou a pegar muita coisa com isso. Tem na Zara, que a gente fala no Brasil Zara, mas aqui fala Zara, tá? Esse vestido aqui, ele é de seda. Olha que lindo. É lindo, gente, tecido maravilhoso. Ele custava R$29,95, eu paguei R$19,99. Ah, não é barato, mas pela qualidade do tecido, a gente fez a conversão, eu falei, nunca no Brasil que eu vou pagar isso lá na Zara. Então, ele é lindo, lindo, lindo. Dá pra usar com salto e pra usar com bota também. Esse aqui é minha paixão. A gente já assistiu ao filme Patricinha de Berber, gente? Patricinha de Berber, olha que lindo isso aqui. Gente, olha que lindo. Isso aqui, se você olha de costas, vai lá, é um blazer. Não, é um macaquinho, que parece um blazer. Então, aqui dentro, ele tem o... A bermudinha. Ele tem a bermudinha e nem parece, tá? Porque ele parece um chão de saia. É muito lindo. A hora que eu botei, o tamanho... É porque aqui, assim, as medidas são um pouco menores. Eu sou M no Brasil. E ele ficou muito certinho, eu não gosto nada de me apertando. Então, eu falei, ah, eu tinha que pegar um L, né? Olha, vocês não tem noção da qualidade do tecido. A verdade é maravilhoso, tem ombreirinha, gente. Olha que lindo isso. Ele custava R$39,95. Isso ele já tá na promoção, tá? Vou ver o valor real. Ele ainda ia custar uns 50 euros. Ele baixou pra R$39,95 e eu paguei R$25,99. Aí, eu tava com o tamanho que ficou muito certo. O Felipe falou, amor, eu falei, ah, eu preciso de uma bota longa com cano lá no joelho preto salto. Eu ainda vou comprar, tá, gente? Pra poder usar esse bicho, esse macaquinho. E o Felipe falou pra ela, você tem o número, mãe? Ah, ela buscou no site, não achou. Aí, eu olhei lá de longe nos provadores, né? Das roupas que as pessoas provaram. Eu via o tecido pegueiro também que eu precisava. Enfim, esse aqui a gente comprou hoje. Não, vou mostrar por hoje, porque ele é muito lindo. Aí, lá na Lefts também, eu peguei essa blusinha basiquinha, ó. Olha que linda, de algodãozinho. Branquinha, gente, linda. Um algodão, gente, muito gostoso. Eu vi a mesma na Renner, nesse estilo, tava R$169. Daí, eu olhei e falei, amor, vou levar. Ela custava R$7,99, ela caiu pra R$5,99. No final das rebarras, a gente vai pagar R$2,50 nisso aqui. Só que eu não vou estar aqui no final da rebarra. Na semana que vem a gente tá indo embora, então, talvez a gente dá uma passadinha lá e vê. Porque tem três, quatro, a gente tá na segunda rebarra já, né? E assim, eu falei pro Felipe, amor, lembra que eu queria essa blusa lá e tava caro? Aí ele falou, lembro, paguei R$5,99. Como lá no Brasil tá caro, eu falei, amor, é uma peça goringa. Peguei duas, tá? A mesma. Porque é uma peça básica. Então, se você viajar e usar nessa roupa várias vezes, não é porque ela é porca, tá? Porque ela tem duas. Essas aqui, eu comprei. A primeira compra que eu fiz lá no Estágio Vários, em Madrid. Paguei R$5,99. Linda, gente. Um tecido lindinho. Inclusive, eu passei Natal com ela. Eu comprei uma pra mim, uma pra minha melhor amiga, que nós somos gêmeas. Sempre que eu vejo uma coisa legal, assim, que ela curte, eu também, aí eu comprei uma pra mim, uma pra ela. Daí, essa aqui, hoje a gente foi lá no Corte Inglês, que é a loja. Lembra que a gente foi no mercado? Tem um vídeo aí de comida? Que é o mercado mais caro de Madrid, que é o Hipercore, que é dessa rede, tá? Então, lá são multimarcas. Lá tem um gubós, tem grifes e tem as marcas deles. Essa blusa, lindíssima no corpo. Como eu falei, pro meu trabalho, o social. Então, toda vez que eu vou comprar roupa, é incontestável que eu vou direto nas roupas sociais. Aqui, ela tava por R$25,99. Paguei caro, tá? Na verdade, isso aqui foi um presente, porque eu não teria que pagar. R$19,99. Pra você ver que a gente pagou R$5, mas é uma blusa muito linda, com tecido maravilhoso. Eu precisava de uma cor dessa pra trabalhar. Gente, o problema é que eu falei pra ela. Às vezes, você pensa muito se vai gastar ou não esse preço numa roupa, porque ela comprou o macacãozinho inteiro ali, o conjunto completo. Por R$7,99. Por R$25,00, da Zara. Ah, tá. É verdade. E aí, tipo, você paga numa blusinha 20 euros. Então, você fica, poxa, eu podia levar. Mas a qualidade da peça é muito superior. É porque é um marketing, gente. É uma loja de grifes. São várias grifes dentro de uma loja só. Então, assim, é o preço de lá. Esse aqui... É um shopping, né? O Corte Inglês é um shopping aqui da Espanha que vende de tudo. Só que ele não tem lojas. Ele é o proprietário de tudo. Gente, esse vestido eu olhei e falei, eu preciso. Ele vem com cinto, inclusive, tá? Não sei se vocês... É porque eu sou formada em moda e eu acompanho muito essas blogueiras de moda. Esse vestido, lembra muito o vestido da Mixed, que custa R$5,000. Ele é lindo no corpo e ele veio, inclusive, com cinto. Ele eu também comprei no Corte Inglês. Esse foi uma compra de hoje. Amor, você sabe o preço dele? Acho que foi R$29,00. R$29,99, né? R$30,00. Ele custou R$30,00. Não sei cadê a etiqueta dele, deve ter ficado lá na loja. Mas, assim, gente, vale a pena. Ele tinha umas oito peças lá de tamanhos diferentes. Aí eu olhei, apaixonei, peguei, fiquei segurando. Minha sogra segurou e falou, não, você vai levar, você vai levar. Fui e falou, não, não, tá caro, não sei o que nem, não sei o que. E eu segurei. Eu falei que tava caro, gente, porque ela comprou coisa por 5 euros. Então, eu falei assim, ela vai achar coisa mais barata e vai se arrepender, porque ela gastou R$30,00 nesse, mas vale a pena. Gente, não vou me arrepender, porque ele é lindo. E, assim, é um tipo de loja diferente. É uma loja de grife, não é uma multimarca qualquer, tá? Quando eu voltei lá, a gente comprou. Porque lá, cada andar dessa loja, tem um caixa de letras, tem que ir pagando e vai subindo. Quando eu voltei lá pra ver, não tinha mais nenhum, ou seja, eu ia chorar até a morte. Esse aqui era R$29,99. Ele não teve um desconto, não, seu por R$15,99. Mas olha que vestidinho lindo, bem verão, bem fresquinho de algodão. Uma delícia. Esse também foi uma compra lá do quarto inglês. Daí, esse aqui eu comprei na Lefts. Eu queria ter comprado mais, mas se a gente achar em outra loja, eu vou comprar. Esse aqui é uma bermudinha de... Exercício. Exercício. Ela vem com a bermudinha por dentro, é mais pra comida também, vem com uma cuequinha por baixo. Ela custava cinco euros, eu peguei R$3,99. Isso aqui no Brasil, quanto custa, amor? Um da marca lá da Centauro, que é a marca deles. Não, vou pegar da Renner. Não é caro, é R$39, R$49. Não é esse material, gente. Nunca. Mas mesmo assim, mesmo se você comprar... Esse material é o similar do da Adidas, tá? Porque eu peguei o da Adidas lá. Esse aqui eu comprei no Outlet do quarto inglês lá em Albacete. A gente se arrependeu, né? Porque a gente viu no último dia essa loja. Isso é muita coisa boa. Gente, choquem, tá? Eu paguei... Essa aqui foi R$7. Essa aqui... Não, R$10. 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 Ela é uma calça linda, ela é meio larguinha, social. E eu fui e falei, amor, tá barato, né? Quando eu cheguei no caixa, ela tava custando R$5. Aí a gente falou, vamos voltar em casa pra depois a gente voltar. A gente acabou não voltando mais, me arrependi amargamente. A minha mãe disse que queria ir lá na loja com a gente. Acabou que a gente voltou pra casa, foi dormir e esqueceu. E ela, não, vamos voltar só pra fazer compra. Mas, gente, são R$5,00, então não vale a pena. Essa aqui... Gente, vocês não tem noção dessa calça. Ela vem até aqui em cima. Ela é maravilhosa. Eu já vi ela com essa blusa aqui, ó. Bem maravilhosa. Choquem, tá? Deixa eu ver quanto que ela tava. Lá também, ela tava por R$15,99. Daí eu provei que ela é, amor, muito linda, né? Aí eu falei, amor, o tecido é muito bom, é do quarto inglês. Vamos levar, né, pra você trabalhar. Quando eu vou na Renner, gente, geralmente eu compro roupa na Renner pra trabalhar. Eu pago nessas calças aqui R$159, né, amor? Nas basiconas, tá? Essas aqui são R$200,00. Na Renner, que é uma loja popular. O Felipe falou, não, amor, leva. Quando eu cheguei no caixa, tava R$19,99. Quando eu cheguei no caixa, eu paguei R$5,00 nela. Tava com a etiqueta R$19,99. Falei, vou levar. Quando eu cheguei no caixa, R$5,00. Eu olhei pro Felipe, assim, só que a gente já tava indo embora pra buscar a minha sogra. Acabou que deu um transtorno. Eu ia voltar pra pegar mais, mas enfim. Essa, esse aqui foi dois achados, assim, que eu acho que nunca mais na vida eu vou achar uma calça desse tamanho, desse valor. Essa foi uma das trocas que eu fiz na calça, ela tá um pouquinho grande. Ah, não, vou aproveitar a máquina da minha sogra pra dar um pouquinho. A calça que ela tinha comprado lá em Valência e trocou depois, lá na primária. Os shorts da cinza, rosa. E essa sainha. Essa sainha também, ela é bem inverno. Ela é meio, ela é como se fosse uma malha mais grossa de inverno. Dá pra usar com bota, dá pra usar com salto. Essa sainha custou, de 12 anos, eu paguei R$6,00 nela. 50%. 50%. Essa aqui é a última peça, que o Felipe, inclusive, vamos começar, já vou pular pra dele, ou a gente já faz todos os dois, né? Uhum. O Felipe falou, amor, vamos comprar pra usar com o Benandinho no Natal. Comprou pra ele e comprou pra mim. Essa aqui custava... Um slatter da Disney, galera. Da Disney. Custava R$15,99, a gente pagou R$7,99 em cada. Olha que graça, ele é bem quentinho. Então, são roupas, assim, pra usar com o Benandinho, não precisa ser de Natal, não. Christmas Friends. Essa aqui, vou mostrar da Primark. Compramos muitas, tá? Por que que eu deixei junto? É lefts. Porque são cores... É lefts, né? Ah, essa da lefts. São cores bem verãozão que a gente comprou, porque o Felipe é bem branquinho e ele combina com essas cores. Tá bonitinho. Galera, eu só peguei, na verdade, porque eu falei, cara, tá muito barato. Dois por um, tipo aquela uma que eu peguei. Gente, eu digo pra vocês. Isso é camiseta ou camisa? Duas camisetas. Foram duas camisetas por R$2,99. R$5,99. Custou as duas, R$2,99. Ou seja, R$1,50 cada. Gente, a malha é muito gostosa. Um algodãozinho bem leve. E assim, são estampinhas simples, sabe? Mas isso aqui pro Felipe bater... Eu não sei se Midnight significa o quê? Filha da filha? Não, amor. Sei lá, meia-noite. Midnight. Deve ser. Quem tem de inglês aí... Gente, quem manda de inglês, escreve pra gente que é a tradução de Midnight. Midnight só conheço o Night for Speed, o jogo. Ó, mais duas por R$2,99. Ó, Lifetime significa hora de comer. Ai, amor, Lifetime, amor. É de viver. Ah, tá. Live as obs... I see you Friday. Não vou ler, eu vou ler vocês. Tá escrito ali, viva a abstinência. Eu amo comer. Essa aqui também, mais essa amarelinha. Amarela, tá escrito em espanhol. Tá escrito os anjos. Los Angeles. Los Angeles. Então tem dois por R$2,99. E essa aqui vocês compram só, né? Essa foi só? É, dois euros. Dois por R$2,99. Ué, não tem uma. É junto, eu sei que lá a gente comprou três. Não, mas aqui tem, ó. Um. Sim, tem quatro aí. Dois. Ah, sim. Ah, não, tá certo. São seis blusinhas aí. Tá certo, eu que fiz confusão. Tá, essas aqui são as camisetas que a gente comprou na Leptis pro Felipe. A gente foi nela por último, galera, porque antes a gente tinha passado na C&A, porque tem umas camisetas básicas da C&A. A C&A daqui é muito top. Eu gosto muito, é uma qualidade muito boa de algodão. Sei lá, fala, fala, fala. Só que tipo, era seis euros cada. Aí eu falei, ah, vamos comprar aqui. Aí comprou cinco na C&A. Gente, essa camiseta do Felipe custou R$6,99, mas vocês não têm noção do tecido. É gostoso do toque, é uma roupa boa. Pra vocês terem noção, a C&A aí as roupas não são muito legais nas camisetas não, mas daqui... Eu comprei duas brancas e duas pretas. É, enfim. Eu gosto básico. Essa aqui foi um pouquinho mais cara, tá? Por conta da qualidade. Ó, se tiver algum seguidor aqui que quer mandar presente, vou deixar o nosso CEP. R$5,99. Tá, galera? A gente gosta de roupa básica. Não precisa de muita... Marca não importa. O que importa é que custe caro. Branquinha. É que uma é gola velta, é gola redonda, né? Então tá, compramos quatro da C&A, só que cada uma dessas aqui custou... R$6,99. R$5,99 e aquela branquinha gola verde que tá do tecido custou R$6,99. R$6,00, R$6,00. R$6,00. Não foi muito barato, mas... Gente, olha essas bermudinhas. Isso aqui foi um achado, esse aqui eu que achei, tá? Duas bermudas de moletom, olha que graça. Não é muito cumpridona, tá? Tem um bolsinho faca aqui do lado. Duas, que era R$11,99, que era por R$6,99. Gente, R$6,99 as duas, tá? Não é cada não. R$7,00 por duas bermudas. E são cores bonitas, o tecido é uma delícia. Só não trouxe mais porque só tinham essas duas cores. Mas a gente já voltando a Lefts, né? Porque tem outro show, outro centro comercial que tem Lefts ali. Veremos. Essa compra foi a compra de hoje. Essa foi a compra mais cara, pessoal, mas é porque a qualidade é diferenciada. É porque foi do quarto inglês, então são marcas, tá? Duas calças. Duas, cada uma custava R$29,99. Ela baixou pra R$22,99. Só se você comprasse duas, saia duas por R$40,00. Então, uma calça K, que bolso faca, é calça de brim, tá? Calça sarja. Que o Felipe ama. Gente, essa verde é muito toque. É linda. E lá tem uma vinho e uma azul, que a gente já voltava pra pegar pra ele depois. Veremos. Porque realmente vale a pena. Porque no Brasil vocês não vão pagar, gente. A gente sabe que a gente não acha. Aí a gente comprou essa daqui, ó. Que era R$9,99. Essa marca é uma marca muito boa. Chama Jack Jones. Ela custa... Não, acho que na verdade é da Esfera. R$9,99 foi pra R$7,99. É uma manga longa, basiquinha de algodão. Porque o Felipe tá sempre a usar aqui. Ele aqui tá bem frio. Esse aqui usa por várias jaquetas. Agora, essa é só da Jack Jones. Essa também... Essa era R$14,99. R$7,99 saiu por R$7,99. Era R$15 ou por R$8. Gente, é uma marca muito boa. Eu não comprava. Eu já morei aqui na Espanha por seis anos. Eu não comprava Jack Jones porque era muito caro. Eu comprava Pullambea, Springfield. Quando estavam na sexta rebaixa. Que eu pagava R$1,50, R$2,00 em cada plusinho. Só que hoje a gente mora no Brasil. Felipe, pra comprar uma camiseta dessa, você paga o que lá, amor? Ah, isso daí vai ser os R$90, R$100. R$90,00. Então, se você fala, pô, R$7,99 é um valor bom. Aí peguei mais essa aqui. Na verdade, é que eu peguei escondido. Porque o Felipe é um de vaca. Pra mim ele compra, mas pra gente fica... Não, 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 não. R$7,99 também. Olha que linda. Também da Jack Jones. Eu gosto de comprar um pouquinho maior pra ele, tá, gente? Porque eu não gosto nada apertando nem em mim nem nele. Essa aqui também da Jack Jones. De R$14,99 por R$7,99. Olha que linda. Todas custaram R$7,99. Lindo, lindo, lindo. A cor, linda a cor. E o tecido é sensacional. Muito fresquinho. Essa eu sou apaixonada, né? Também caiu de R$14,99 pra R$9,99 e depois pra R$7,99. Ela é em relevo. Tem que tomar cuidado isso aqui. Mas é que o Felipe não usa... Ele não gosta de passar roupa e também não gosta que eu passe. Ele anda parecendo um puxo da vaca na rua. Então, eu não tenho chance de estragar isso aqui. Gente, a vida passa. Menos o ferro lá de casa. Ó, essa aqui também é R$7,99. De R$14,99. Essas são as peças que a gente comprou hoje lá no quarto inglês pro Felipe. Daí tem algumas compras que a gente fez de presente. Que tem... Ah, tem mais uma peça. Esse casaco. O Felipe tem o irmão mais velho e tem o pai dele. Daí eles compraram os três o mesmo casaco. Meu cunhado não tava aqui, né? Ele tá em Madrid. E... Só que comprou os três pra os três ficarem... Igual. Gêmeos, a gente tem essa mania, tá, gente? Minha só comprou esse aqui pra mim e pra ela que me apanhar. Galera, olha esse casaco. Olha esse tecido. Ele é da Easy Wear. É a marca do corte inglês. É a marca jovem do corte inglês. Custava R$39,99. Ele caiu pra quanto, vida? R$27,99? R$27,99. Não tem... Ah, não baixou tanto, gente. Mas não tem noção. Esse casaco, ele é bom. Gente, ele é um casaco impermeável. Com uma tecnologia que, tipo, ele não tem volume. Ele é bem fininho, mas ele esquenta muito. Ele é térmico. Ele é um que ele é muito fofão. Então, quando ele coloca, ele fica parecendo um boneco que tá mexendo. Tá no quarto. Não, mas vocês já devem ter visto alguma foto. Eu comprei um em 2019. Só que, gente, eu não consigo usar. Ele é muito quente. Ele é, tipo, pra neve mesmo. Ele sofre. Ele sofre. É muito quente casaco. E, assim, quando a gente viaja, né, amor? Tem que andar com o olho amarrado. Porque a gente sai do Brasil, tá verão. Chega aqui, tá inverno. Então, tem que andar. É um troço. Pra andar. Vocês devem ter visto. Ele tava naquele vídeo da sala VIP. Ele tava em cima das malas, gente. Ele ocupa muito espaço. A gente não conseguiu trazer ele na mala. E, provavelmente, eu vou deixar ele aqui na Espanha. E vou levar esse fininho. A gente tem muita coisa aqui. Inclusive, eu ganho um monte de casaco todo ano da minha sogra. Mas eu sempre deixo na casa dela. Porque eu gosto de ter um no Brasil. Porque eu venho com ele. Porque, gente, não tem como usar no Brasil. A gente não mora num lugar de um gelado. Então, esse foi o casaco, né? Tem três, mas comprou pro pai e pro irmão. Daí, a gente comprou também esses presentinhos aqui. Não vou falar o preço porque é presente. Foi um preço legal. Ficou na média do que a gente falou pra vocês aí, galera. Olha só que blusa bonita. Linda. Foi 9,99 euros isso aqui. Ah, não dá, né? Não precisa, não. Foi 9 euros. Mas olha que camisa linda. Esse aqui foi um presente pro amigo nosso. Esse também foi outro. E esse também foi pro outro amigo nosso. Esse aqui também não vou falar o preço. Mas foi esse valor aí, mais ou menos. Tá, galera? Tá, vou falar com o Gigi. Giovanni, Butarelli. Essa é pra você. Camisa branca. Nosso amigo italiano. E esse aqui é pra quem? Tem cara de quem essa blusa? Você tem cara do Giovanni também. Não, você quer cara do Bruno. O Giovanni também usei. Nosso amigo advogado. Meio pulador de... Nosso advogado. Então, vamos lá, gente. Essas foram nossas compras de hoje. De ontem e desses dias atrás. Compramos mais coisa? Compramos. Aí compramos comida. Tem muita coisa ainda que a gente vai comprar. Vamos comprar perfume, né amor? Alguns produtos. A gente vai fazer depois um vídeo pra vocês, pessoal. A gente vai voltar no partilho. Porque, cara, vocês não tem noção do preço dos perfumes. A gente vai fazer um Reels mostrando algumas coisas mais rápidas. Mas vamos tentar fazer um vídeo mais detalhado mostrando preços de perfumes. Que aí no Brasil, a gente sabe que são preços acima de 500, 600 reais. Gente, eu tô preocupada por quê? Por que a gente não tá levando presente pra ninguém? Porque a gente, como explicou, agora a gente só tem direito a uma mala de mão. Se a gente quiser levar uma mala, mas a gente paga 100 euros. 150 euros por mala de 23 quilos. Só até São Paulo. Até São Paulo. São Paulo, pra até a nossa cidade mais um tanto. Tem que pagar mais um tanto. Então, assim, o que a gente tá fazendo? A gente tá comprando pra gente. E são pessoas, assim, bem específicas que fazem parte da nossa vida, né, amor? Que tá com a gente sempre. Que são irmãos pra gente. Então, a gente tá levando coisa pra eles. Mas só também. Porque a gente não tem espaço. Porque uma mala já fechou de 23 e tem tudo isso aqui pra colocar em outra mala. Ainda tem roupa em Madi. Eu não sei o que a gente vai fazer, gente. Mas ainda tem que comprar sapato, né? Eu tenho que comprar duas botas pra mim. Uma só. Duas. Eu quero uma de ficar no longo pra passar com o meu robô de patrocínio de Beverly Hills. Você quer e o que você vai ter é outra. Tinha daquelas baixinhas com tour. Não quero comprar. O Felipe ainda quer comprar pra ele. O que é vida? Nada não. Queria comprar um iPhone, um MacBook Pro e um Playstation 5. Mas não tem dinheiro. Enfim. A gente tem algumas coisas pra comprar. Tem as botas que eu quero comprar. A gente tem que comprar perfumes ainda. Tem algumas maquiagens que eu quero comprar. Já mostrei pra vocês as coisas da maquiagem. Tem coisa que eu vou comprar de novo porque tá barata a 5 euros. Então, assim, lá no Brasil eu não vou comprar de novo. Eu paro de falar. Já deu 21 minutos que eu tô aqui segurando isso aqui. Tá dando meu braço. Então tá, gente. Vou comprar bolsa, vou comprar sapato. Tem algumas coisas que a gente vai comprar ainda. A gente volta lá pra gravar outro vídeo de perfume. E isso vai ficar pra um próximo vídeo. Comenta aqui. Curte. Fala o que vocês querem ver. Quando vocês forem ver esse vídeo já vai estar no Brasil. Mas a gente tá programando uma outra viagem pra agosto. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Essa viagem a gente vai poder comprar mais coisas. Então escrevam aí o que vocês querem que a gente mostra, que a gente grave. Gente, se não é inscrito no canal, se inscreva. E até um próximo vídeo, galera. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.